A Banda Marcial Berém Padre Francisco Carneiro Explode referência ensino médio Padre Francisco Carneiro Gestora Helen Aureliano Santos de Araújo Banda Marcial Master Padre Francisco Carneiro Regente Ademir Ferreira Corregente Luiz Antônio, fundado em 1 do 5 de 98 Na cidade de Olinda, Pernambuco Coreógrafo Geraldo Anderson Marques Cruz Mó Matheus Alves Coordenador da Banda Augusto Araújo Balizador Everson Mendes Banda Marcial Padre Francisco Carneiro Em julgamento A Banda Marcial 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.